Ronivaldo Cordeiro Bento, de 42 anos, morreu após sofrer um acidente na rodovia Ianguera, altura do quilômetro 327, mais 400 metros em Jardinópolis. Segundo policiais rodoviários, por volta das 7 horas da noite de ontem, o motociclista conduzia uma CB300 cilindradas, quando teria colidido na traseira de um gol, e na sequência, um cruze que vinha atrás, passou por cima da vítima, que estava caída na via. Os motoristas envolvidos relataram ainda que outros veículos acabaram passando por cima do corpo, porém não pararam e continuaram o trajeto. A perícia esteve no local. O acidente aconteceu sentido interior capital. De Jardinópolis, com imagens de Antônio Damasio, Aloysio Bernardes para o programa do Léo. E aí O que é isso?